Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Ana Paula descobre que Rogério mandou prender seu irmão na novela A Quem Não Podia Amar. E aí, me diz uma coisa, você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela A Quem Não Podia Amar? Então é fácil, basta você se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. Pra você ficar por dentro de mais novidades, acesse o nosso site, o link tá aqui na descrição. Aproveita também e já deixa o seu like no nosso vídeo, tá bom? Vamos lá? Eugênia Silva Ana Paula e Rogério, nos próximos capítulos da novela A Quem Não Podia Amar, se separaram novamente. Tudo isso porque Ana Paula descobrirá que foi Rogério quem mandou prender Miguel, naquela época em que Miguel foi preso por atropelar duas pessoas com o caminhão da empresa do Davi, vocês lembram? Então, finalmente Ana Paula descobrirá a verdade. E não será pela boca de ninguém menos que sua própria irmã, Vanessa. A vilã, para se vingar de Ana Paula, lhe entregará os papéis na qual provam que Miguel não roubou o caminhão. E Vanessa acaba por confessar que foi Rogério que pediu para que Davi denunciasse Miguel, para que ele fosse preso. E assim, Rogério se passasse por um bom homem diante de Ana Paula, ao tirar o irmão da cadeia. Ao saber de toda a verdade, Ana Paula se revolta e cancela seu casamento com Rogério diante de todos. E diz em seguida que irá embora da fazenda e dessa vez nunca mais irá voltar. E aí, me diz uma coisa, você gostaria de ficar por dentro de todas as novidades sobre a novela A Quem Não Podia Amar? Então é fácil, basta você se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. Para você ficar por dentro de mais novidades, acesse o nosso site, o link está aqui na descrição. Aproveita também e já deixa o seu like no nosso vídeo, tá bom? Vamos lá?